Pessoas são sobreviveiros. O embocento do Estado é igual a... É, Davi! Brincadeira, rapaz! É, muito bonito! Muito bonito! Tá bonito demais isso daí! Ai, ai, ai! E você ainda fica brincando aí ainda! Esse monte de talco no chão! Rapaz, foi sua mãe que te deu esse talco, não foi? Meu Deus do céu! E agora, Davi? E agora? Sua mãe que te deu isso, não foi? E agora, como é que vai tirar o chulé do papai? Não, ele fica brincando aí como se fosse uma coisa muito divertida! Uma coisa... Nossa, maravilhosa! Olha só, Nen! Não! Não! É isso! Coloca tudo de dentro do pote de novo! Coloca dentro do pote! Guarda isso daí! É brincadeira, cara! Guarda isso daí! Vai pegar grão por grão! Vou guardar agora! Grão por grão! Meu Deus do céu, Nen! Isso não existe, cara! Tchau, 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 tchau! Obrigado.